Olá, muito boa noite a você que está nos acompanhando pela página do Portal P2, agora são 19 horas e 33 minutos, 19 e 33, hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022, aqui do meu lado, o meu companheiro de bancada, Roberto Mendes, Roberto, boa noite. Olá, muito boa noite, boa noite Carreiro, boa noite Cléber, boa noite Jerry Mário, boa noite para você que está aí do outro lado, já nos acompanhando no jornal que dá notícia e explica os fatos. Conectei. Deixa eu dar um boa noite para você que está nos acompanhando, agora sim o Roberto aqui do meu lado, juntamente com o nosso equipe, já para levar o jornal P2 ao ar. Boa noite Roberto. Agora sim, muito boa noite, boa noite Carreiro, esqueci de ligar o microfone, aí não funciona, né? Muito boa noite Carreiro, boa noite Cléber, boa noite Jerry Mário e boa noite para você que está aí do outro lado, nos acompanhando no jornal que dá notícia e explica os fatos. A gente começa o jornal desta quinta-feira destacando. Com a diminuição de número de casos de Covid, algumas cidades aqui do Piauí flexibilizaram o uso da máscara e aqui em Pedro II, o Portal P2 foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas, se são a favor ou se são contra a obrigatoriedade desse instrumento que foi utilizado com muita, digamos, com muita frequência nesses dois anos de pandemia. E daqui a pouquinho tem a matéria, o que é que os pedro-segundenses acham, né? Daqui a pouquinho a matéria. Casos de dengue aumentam em mais de 221% no estado do Piauí. Corpo de Bombeiros faz alerta para evitar acidentes com cheia dos rios nesse período de chuvas. Com o período chuvoso é fácil encontrar milho verde no centro de Pedro II e o Portal P2 foi mostrar essa cultura tipicamente nordestina. E ainda se falando de máscaras, começa a sumir, né? Começa a se tirar de produção a produção de máscaras aqui no estado, aqui no Brasil. Pois é, essas e outras notícias agora está no ar o Jornal que dá notícia e explica os fatos. Jornal P2. Oferecimento. Jornal P2. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto